E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence Eu tinha um pouco de receio, tá ligado? De mudar? Porque eu via, tipo, os caras eram muito gringão, tá ligado? Os caras já mandavam os trap aqui, os caras já falavam o bagulho... Gang, gang, bro Chains e pá, eu falei, nossa, parceiro, não falar um bagulho assim Os caras já vai me rejeitar e pá de uma vez Vou nem ser reconhecido E tal, aí eu já comecei a fazer o que? Vinha no meu estilo, que ali eu tava mostrando, tá ligado? Tipo, meio que uma transição, tá ligado? O moleque meio que... Uma hora tava com a Durega, uma hora tava com o boneco da Lacoste Tava, tipo, na quebrada e pá Porque eu tinha medo de já vir com tudo E os caras falavam, oxe, mano, tá ligado? Ah, é? Você pensou nesses bagulhos, sim? É, porque eu, tipo, na época eu ficava lá no Face lá Aí tinha uns grupos Trap é melhor do que funk Funk é melhor do que trap E era a maior briga da porra, assim, no Face lá Cara, então o que você fez foi inteligente pra caralho Era a maior briga Você podia ter apanhado de começo Falei, se eu fazia isso do nada Aí os outros vão falar, sai daí, louco Você vem cantar trap É, tá ligado? Igual, tipo, sei lá Eu ouvi várias pessoas fazendo isso, mano Várias pessoas O que aconteceu isso? Ah, mano, esses caras aí Esses fanqueiros aí Os caras falam direto de nós, tá ligado? Fala, mano, fala Esses caras aí chegou aí Pai, tá bom Falei, não, mano Calma aí, o próprio pessoal que é do trap Tipo assim, eles não gostam? Que ficou muito... Lacoste? Ficou muito quebrada? Tipo assim, eles não gostavam muito não antes, tá ligado? Mas agora as pessoas abraçou Conseguiu ver Tipo que é uma parada mais brasileira, tá ligado? É, mano Nossa mesmo, mas... Caraca, desde sempre, mano Desde sempre O pessoal que cantam rap Ou o pessoal que cantam funk Eles vêm do mesmo lugar, tá ligado? Sim, sim, sim Desde sempre E aí, tipo Não lembro quem veio aqui Mas antes tinha muito essa rixa de tipo assim Ah, eu ouço rap Funk é uma merda É Ou eu gosto de funk Sabe por que aconteceu isso? Porque foi na época que começou a estourar muito funk de putaria E os caras já ficou tipo Os caras do rap ficavam Não, pá, né? Nós é chucrão Vai ficar ouvindo esses bagulho aí Tocando no rádio, pá Tipo, as funk de putaria Aí ficou uma briga da porra Porque os caras do... Tá ligado? Não, falando só de ostentar E de putaria E pá, o funk não tá E pá, tá ligado? Aí ficava uma briga Eu falei, meu Deus Eu lembro que foi uma época também Que parece que o rap Ele deu uma dist... Não que o rap em si Mas falando assim O que tava fazendo sucesso nessa época Muito sucesso nessa época Era uma coisa que era distante da favela, por exemplo Sei lá O que que tava fazendo sucesso? Mano, eu não lembro Mas eu já vi gente dando esses parecer Falar assim, mano Antes o protagonismo do rap Era um protagonismo branco Sendo que o rap Ah, já vi Ele é de cultura negra, pá Então, tipo assim O que isso... E não, mano Não que, tipo O branco não possa fazer sucesso Só que, tipo assim Mano, quem tá dando atenção pra um branco Tem que ouvir o que o Mano Preto tá falando também Tá ligado? Então é isso que os caras estavam falando É, tipo assim Eu acredito que tinha ficado um pouco inacessível pra favela Tipo, começou a ficar muito caro Começou a ficar as coisas... Tipo, você entrar num show de rap ali E tava sendo... Começou a falar de coisas que não... Começou a falar de um bagulho, tipo, absurdo Que os caras não estavam acostumados a ter A ver, tipo, no seu cotidiano ali, tá ligado? Mas roupa que você falava, tá, pô Hoje em dia você vai na quebrada Os caras tá tudo de Gucci, de Balmain, de... Tem que tá mesmo Você olha os caras, tá pequena gringa, pô Você cola lá na tiradentes lá pra você ver Igual a FK falou, a FK falou Os caras lá é tudo grifinha, tá ligado? Mano, é verdade, mano É verdade Porque era uma parada muito distante Eu acompanho o trap desde o comecinho aqui Mas, tipo, eu senti essa necessidade, mano De dar uma brasileirada na parada, tá ligado? Quando eu vi a sua música Cunhada Eu falei, mano, Cunhada, o cara tá usando um linguajado aqui, tá ligado? Ele não tava falando Slim Shady, bro Alguma coisa assim Slay Slay Tipo, mano, é a Cunhada, mano Vamos ver, vamos dar atenção, tá ligado? E falando de moto em trap É, então, eu brisei pra caramba Eu falei, mano, eu queria levar já minha Tipo, meu bagulho que eu fazia funk antes Eu queria já levar isso já Pra alguma coisa que eu me encaixasse E o beat do trap foi um bagulho que já veio Eu falo, mano, cê é louco Na hora que eu já ouvi, eu falei, cê é louco Esse negócio vai bater no coração das pessoas, cara Caralho, é muito louco, mano E cê soltou Eu lembro que cê soltou Não sei se foi no mesmo dia Mas foi muito próximo Cê soltou a Cunhada, acho que a festa? Foi na mesma hora, as duas Foi, né? Cunhada e festa dos cria É mesmo que, tipo Uma complementarinha Comenta a outra, né? Tipo, tretei e vou pra festa Eu falei, mano, tô com duas Tô com duas músicas aqui paradas E pá Foi nem pensado, na real Vou falar a verdade É que parece que era isso Com duas músicas aqui Tô com duas músicas aqui paradas E vou lançar as duas E... Só que nós precisa gravar o clipe e tal Aí nós já tava num lugar Falei, vamos desse lugar pro outro Já vamos gravar o clipe da outra E já era Aí, tipo, isso Já usei em prol do meu show, tá ligado? E uma música já tem a transição perfeita pra outra Deixa eu, tá ligado? Foda Ai, cara O Mítico foi... Aí eu fui Não, calma aí, mano O Mítico outro dia ele veio aqui E falou, mano, fui no show do Kai Black Eu falei, e aí, viado? Não, porque outro dia o Mítico deu um rolê Muito, muito foda Muito eletrizado até E aí você não tem problema algum Mas o Mítico... Mano, você ia amar esse rolê Eu falei, caralho, mano Todo respeito Mas eu não gosto de ir eletrônico Não consigo curtir Tem que estar... Cara do Mítico Tem que estar como assim? Tem que estar como? Bruxo Meu bagulho é cachaça Mas eu tava, eu curto Não tava assim, mas eu tava... Aí eu falei, Mítico Quando tiver uns rolê Mas eu quero ir nos bagulhos que toca funk, trap Aí ele falou, viado Esses dias eu fui no show do Kai Black Eu falei, e aí? Ele falou, mano Absurdo Ah, nossa Foi mesmo, mano Onde que foi? Eu fui em dois ainda No final de semana Foi no... Como que é o nome? Na Somo, né? Mano Depois, no outro final de semana Eu fui lá, mó cansado Foi no... Como que é o nome? E na... Que hora que era aquilo também? Na São Cartano, eu acho Que hora que era aquilo lá? Eu já tinha feito também dez bailes Eu tava sem voz nenhuma, né? Ainda finalizei Falei, nossa, foi embora Eu não sei, mas tipo assim O primeiro que eu vi foi na... Cara, você foi pra São Cartano Curtiu o baile? Fui É, vinte minutos Eu fui na Somo Mas você foi lá por quê? Tem... Conhece o pessoal lá? Ah, sempre tem uns bombom, né? Por aí E aí, caralho Eu fiquei lá na Somo Mano, baile lotado Pai, eu falei E tipo assim A gente... Eu, porra Eu vim do funk Eu fiz show de funk Esses lá Já era funk E foi a primeira vez Que eu falei assim Mano, quero ver como que o público Se comporta No show de trap Porque o bagulho é bate-cabeça O bagulho é tipo A galera tem que ir Sim, sim, sim E aí eu vi você entrando Pai, começou o show Eu falei Mano, que vibe Caralho Que bagulho louco, mano Show Eu tava em cima assim No... Tava eu O Dani Russo É, a gente tava no camarote E eu olhava assim pra Dani Eu falei Mano, que isso, véi Tipo assim Nada contra o funk, mano Nada contra o funk Mas eu falei assim Mano, nem se compara, mano Tipo assim Nem se compara assim Eu acho que o funk A galera vai nos laudes funk Pra zoar Catar as minas e tal Quem vai num show seu Num show de trap Os caras vão pra ver o cara lá E curtir a vibe, tá ligado? Tava uma vibe muito louca Aquilo ali, mano É, mó brisa Esse bagulho Tipo assim, ó Às vezes Eu falo até pros moleques Tá ligado? Como nós estamos passando Tipo em várias casas Em vários lugares Aí Tipo, mano É loucura A gente não sabe como que tá Tá ligado? Às vezes nós pegamos lá o gizinho Aí tem tipo Os pessoal que vai curtir Só a balada E fica lá Canta a música Mas fica num lugarzinho deles De boa e pá Às vezes nós pegamos As baladas do bagulho Já vem uns pessoal Já a milhão Tá ligado? Eu falo Tá, pô O bagulho é mó Tipo, mó doideira Mó maluco de lidar Mas graças a Deus Tipo, agora Agora, ó Tipo, ultimamente Os bailes da hora pra caramba Você fica ansioso? Eu fico agora Nervosinho? Agora eu fico Tipo, não Depende do baile Se é um baile grandão Eu fico, tá ligado? Igual, esse dia Eu fiz um baile E você é louco Não dava nem pra enxergar O final das pessoas Falei, mano Qual baile? Da Regente? Nossa, da Regente também, mano Foi um showzão grandão Mas teve também um Que foi Lá na Mancha, tá ligado? Fiz um baile lá na Mancha Que foi eu, Dom Juan E também teve um Que foi lá em Santos No Portuários agora Fui final de semana agora Foi eu, Ariel Lennon Credo Timinho fraco, né, velho? Rian Mano, DJ Guga Mano, gente Bagulho que tava É louco Nunca vi tanta gente Na minha vida Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Você que não me segue no Instagram Segue lá Ms.Oficial Com dois O Se você quer divulgar O seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu!